Eu vou seguir contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Avança a escuridão. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, seremos abalados, não seremos abalados. Nós seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mas outro nome não há, Jesus é grande.